Eu? Não conheço esse monstro de cadeira de rodas não Até faz mais de uma semana que eu tô dormindo ali, ó, perto daquela árvore Só que quando chove, eu vou dormir ali perto do banco que tem logo ali na esquina Ontem mesmo passou um cara aqui de noite Queria até pegar comida pra mim pro Beto Que ficou me perguntando sobre esse cara aí, o de cadeira de rodas Aí eu falei pra ele que tinha uma cadeira de rodas jogada logo ali na praça Teve um dia que até eu e o Beto pegamos pra sair pedindo dinheiro na rua Mas como o Beto é doido da cabeça Ele subia e descia a ladeira com essa cadeira Aí a roda quebrou e nunca mais prestou Ficou abandonada aí na praça, ninguém olhava pra ela, ninguém fazia nada com ela Aí do nada ela sumiu Não sei como é que ela apareceu, não sei como é que ela sumiu Se teve dono, eu nunca vi